As margens da BR-364 e distante de Porto Velho, a 355 quilômetros, o distrito de Nova Califórnia conta hoje com pouco mais de 5 mil moradores. A maioria deles agricultores rurais e que trabalham em cooperativas. O dia a dia do lugar é bastante tranquilo. Na principal avenida da cidade quase não há movimento, mas a população também enfrenta problemas. E um deles é em relação à comunicação. Sem sinal de celular, os telefones públicos aqui estão por todos os lados e são bastante disputados. A maioria das ruas aqui não tem asfalto e onde tem já está bastante desgastado. Nos finais de semana, muitas pessoas acabam viajando para a capital. E aqui, este ponto comercial serve como uma espécie de rodoviária. É daqui que saem vários ônibus, meio de transporte para a maioria das pessoas do distrito. Principalmente agora, chegando no final de ano, aí a gente tem um movimento grande, grande de passageiros. Tem os táxis, só que os táxis fazem em linha, mas é para Rio Branco. Quem prefere ficar, acaba se distraindo como pode. Às vezes, o passatempo é um jogo de cartas. Ou mesmo, uma partida de bilhar. Outro problema enfrentado pelos moradores aqui do distrito é em relação à água tratada. Segundo eles, há anos a tubulação já foi colocada aqui na cidade. Mas a água aqui é bom. Nunca chegou na torneira dos moradores. Praticamente em todas as residências, há uma cisterna, onde não há só mesmo comprando água mineral. Isso faz com que o distrito de Nova Califórnia entre na lista das poucas cidades brasileiras, que não contam com o abastecimento de água. Quem pode comprar, eles compram para comida e para beber. E quem não pode, tem que ser do banho para comida e para beber também. E água aqui na cidade não tem? Não tem água aqui na cidade. Mas nada tira a alegria desta gente. Os mais velhos se divertem reunindo os amigos, com muito bate-papo ao som de uma boa música. E assim, eles vão levando a vida, sem jamais imaginar em deixar o lugar onde vivem. Eu deixei o meu rio grande, com meus tempos de criança. Mas tá com o meu coração, essa lição é porém. A luz que eu dei minha terra, a luz do meu solé. Pois todo mundo é que passa, tem orgulha, essa lição. Tenho saudade demais, eu não tenho que eu dei minha terra. Amanhã a nossa parada será no Distrito de Vista Alegre do Abunã, comunidade que sofre ainda hoje, com alguns conflitos rurais e sem grandes iniciativas públicas. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri